Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em Roma. Abonne-se no botão de notificação para receber a informação com você. Militante Balo, você partiu do CNRT no PD, afiliado para o Partido Fretilene. Militante Balo, você partiu do CNRT no PD, afiliado para o Partido Fretilene, também considera ser um partido para o programa. Militante Balo, você partiu do CNRT no PD, afiliado para o Partido Fretilene. E a suco da Hane Oriental ao dia temporal. Militante Balo, você partiu do CNRT no PD, afiliado para o Partido Fretilene. O Partido Fretilene é um partido para o Partido Fretilene. Militante Balo, você partiu do CNRT no PD, afiliado para o Partido Fretilene. O Partido Fretilene é um partido para o Partido Fretilene. Obrigado por assistir. Em um partido para o Partido Fretilene. Em um partido para o Partido Fretilene. O Partido Fretilene é um partido para o Partido Fretilene. Compre ao Partido Fretilene. A você pode atender o que é o Partido Fretilene. O Partido Fretilene é um partido para o Partido Fretilene. Membro Comissão Política Nacional que se atu membro Sirenebe a filia mais Fretilin prepara-se para contribuir para o partido no Fretilin pela Ucun e atingir em rua no recentelo. A me lhe reba no meu. A me lhe reba energia na força na BMI atumai contribui a muito com o Fretilin por preparar ambas eleições no meu Macto Bain. Uma Macané, Fatim Macané e todos sejam muito atos serviços objetivos e de dentro. Glória Fretilin filha Faribau com o ano de 2023. Militantes Sirenebe a filia para o Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente o Partido PNN na Inida no Partido CNRT na Innen. Adérito Ximenes Agustin da Costa Ximen